Oi, tudo bem? Meu nome é Oscar Smith. O filme passa no Cineclube, na Band, na quarta-feira, é... É o filme Vida. No elenco desse filme tem o Rhea Reynolds, muito conhecido pelo filme Deadpool e vários outros filmes. Rhea Reynolds está nesse filme Vida. O filme passa no Cineclube, na Band. Vida é um filme de 2017, é um filme de ficção científica, é um filme dos Estados Unidos. É um filme terror, suspense e ficção científica. Ele teve um orçamento entre 62 milhões e o filme arrecadou 100 milhões. O filme tem uma crítica no site Rotomatoy, no site crítica, 68% do filme teve. O nome original do filme é Life. O nome original do filme, em inglês, é Life. O nome do filme, em Portugal, é Vida Inteligente. É o nome do filme, em Portugal. O filme acompanha uma equipe de seis membros de estação espacial e internacional, que encontram o que, principalmente, parece ser a primeira evidência da vida em Marte, no entanto, a tipulação da escola que está achando pode não ser o que parece. Se você gostou, inscreva no canal para ter mais notícias de filmes, o filme passa na Band, na quarta-feira, no Cineclube. se lembra da MP3 do filme, no Cine. 5,مكن, pelaían, o filme. Se lembra de ligament alto. Se lembra da política aprofundada. Se lembra da política agora. Porque a política é uma equipe de arrecad Ôamec Agency eu tenho. E agora, nos fico que é uma empolgada, dali à conversão. Abre '' dalí da plataforma'' E quando arrec Production, atitudes publiclyualmente as massinhas, já! Veja a trintaamentalmente toda ela. O que é isso?